Começando mais um programa Web Destaque aqui na TV Web Show. Seja muito bem-vindo. O programa de hoje está recheado de coisas boas. No programa tem a especialista doutora Elayne Gomes. É um dos cuidados com a pele. Ela é especialista em melado. Também tem o psicólogo Anderson Pacheco dando dicas de como melhorar o seu dia. O Minuto do Empreendedor, a enquete da semana. Tem o momento da fofoca. Eu nem gosto de fofoca, imagina. Então vem comigo e curte o programa que está maravilhoso. E foi feito especialmente pra você. Olá pra você que está vendo o programa Web Destaque. Olá Leite Pereira. Obrigada pela oportunidade. E hoje eu trago pra você que quer iniciar os seus cuidados faciais. Que usa sabonete infantil pra lavar o rosto. E não vê muitos resultados. Deixando sua pele opaca, sem vida, com muitos cravos, espinhas e até mesmo com manchas. Acontece que com a evolução da idade, nossa pele necessita de mais cuidados. E o sabonete infantil acaba atrapalhando você obter uma melhora na qualidade da sua pele. Pra isso, você precisa iniciar os cuidados básicos de skin care. Que nada mais é do que lavar, hidratar e proteger. Sendo a parte da limpeza fundamental para bons resultados. Então, procure sabonetes em gel ou geocreme para peles oleosas e acneicas. E sabonetes em creme para peles um pouco mais secas. Então, pra que você saiba mais como cuidar da sua pele. Você pode aí me seguir nas redes sociais. Como o Dr. Elane Gomes. Sendo no local do I, é um Y. E lá no link da bio, você também pode marcar a sua consulta presencial ou online para todo o Brasil. Obrigada pela atenção. Um grande beijo, Neide. E até a próxima dica aqui no Web em Destaque. O fim da semana é bem simples. Você prefere uma galinha caipira com aquele caldo maravilhoso? Ou você prefere uma picanha na chá? Não falei que ia ser simples? E aí, já deu água na boca? Tenho certeza que você já vai pensar. O que eu vou fazer no fim de semana? Uma galinha caipira ou uma picanha na chá? Responde aí nos nossos comentários, porque é muito importante a sua opinião. Oi, Neide. E aí, tudo bem? No dia de hoje, eu vou falar sobre alguns pequenos hábitos que nós podemos adotar para nos livrarmos da ansiedade. São dicas simples que você consegue facilmente adotar no seu dia a dia. A primeira dica é fazer exercício físico. Quando você faz exercício físico, você reduz o estresse e libera a endorfina, que é um neurotransmissor que promove bem-estar e também o prazer. A segunda dica é evitar o consumo excessivo de cafeína, porque ela é um estimulante que afeta o nosso sistema nervoso central, causando uma sensação de alerta. Pegando esse gancho, a terceira dica é dormir bem, porque quando não dormimos bem, o nosso corpo libera mais cortisol, que é um hormônio do estresse. A quarta dica é evitar o consumo excessivo de redes sociais rápidas, com vídeos curtos como Instagram e TikTok. Isso gera vários disparos de dopamina seguidos. Isso contribui bastante para a nossa ansiedade. E por último, e talvez a dica mais polêmica, é tomar cuidado com o consumo excessivo de álcool. Porque no primeiro momento, o álcool vai te relaxar sim, mas ele afeta os níveis de transmissores como serotonina e dopamina, que estão envolvidos diretamente na nossa regulação do humor e também da ansiedade. Ok? Leide, forte abraço. Tchau, tchau. Um minuto de fofoca. De que que a gente vai falar? Vamos falar dos BBBs, né? O povo só fala disso. O Davi e a Manny, e aí? Será que vai terminar, gente, aquele relacionamento de um ano e pouco? É, ele exibindo, assinando o contrato, e ele falou, epa, quem faz sucesso aqui sou eu, eu que ganhei o Big Brother. Gente, ela só pegou um pouquinho da fama. Você acha que ela tá errada? Eu acho que não. Não! Bom, e o Buda, né? Parece que o Buda não conseguiu fazer publicidade, parece que o Buda não tá acontecendo pra ele como ele achou que deveria. A Pitel e a Fernanda, ah, tão muito bem, vão apresentar um quadro lá no Multishow, parece que uma temporada, tão super felizes. A Bia fazendo publicidade. É, alguns BBBs conseguiram uma fama realmente, outros não. O que você acha? Será que estão escolhidos? É o público que escolhe? São as marcas? Eu acho que depende dos que fazem mais sucesso. Eu acho que se o Davi não se tocar e não acordar, ele pode correr o risco aí de sumir. Por mais que faça documentário, por mais que dê fofoca, tudo. É, se ele não segurar a onda, se fosse ele, voltava com a mulher dele. Que depois ele pode se arrepender. Ah, Neide, mas ele vai agora, ele tem dinheiro. Gente, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, e é triste, não consegue uma pessoa pra amar de verdade. Tem que pensar um pouquinho, hein, Davi? Ai, de quem que a gente vai falar? De quem a gente vai fofocado? Ai, de quem a gente vai falar? Eu falei que era só um minuto, né? Acho que acabou. Então, tchau, gente. Grande beijo pra você e até o próximo programa Web em Destaque aqui no TV Web Show. E aí E aí Tchau.